Olá pessoal, tudo bem? Vocês aí que estão com a gente. E aí turma boa, olha só, a partir de hoje, a partir de hoje, a gente vai compartilhar aqui com a turma boa. A turma boa é uma forma que a gente chama aí as pessoas que compartilham do projeto nacional de desenvolvimento das ideias defendidas pelo pré-candidato a presidente Ciro Gomes. E a partir de hoje, aqui no meu canal, eu vou passar aí a compartilhar um pouco sobre o livro Projeto Nacional O Dever da Esperança. A gente vai compartilhar algumas ideias, trabalhar ponto a ponto o que é o livro. A gente vai lendo o livro e vai compartilhando aqui. E aí a gente começa destacando que esta obra, ela foi lançada este ano pelo Ciro Gomes, que já foi prefeito de Fortaleza, governador do estado por duas vezes. E é o nome, hoje é o principal nome do campo progressista, este campo que está buscando um debate nacional das ideias que principalmente trabalhem os diversos setores. E o Ciro Gomes está encampando essa jornada aí desde que finalizou as últimas eleições, onde ele teve mais de 13 milhões de votos. Ou seja, o que qualifica a apresentar um projeto nacional e assim ele fez. E está convidando os brasileiros a também compartilhar dessa ideia. E o projeto nacional O Dever da Esperança é um livro que foi lançado este ano, trazendo o que o Ciro já compartilha nas suas palestras, que são ministradas em diversos auditórios pelo país. E ele resolveu condensar estas ideias em um livro. E nós vamos passar aqui a compartilhar um pouco deste livro. Lembrando que o prefácio da obra é feito por Mangabeira Unger, que é uma espécie de guru, né? E é uma pessoa que tem um grande pensamento e com certeza foi incorporado a esta obra com grande categoria. E o projeto nacional O Dever da Esperança, este livro traz um alento, uma proposta de debate dos problemas nacionais do país. E o livro começa com um subtítulo bem interessante Antes de Mais Nada. Lembrando que esta obra, ela foi feita antes da pandemia e o Ciro resolveu inserir também um pouquinho, também trabalhando um pouco aí do que a pandemia também impactou no país. O Brasil, segundo o próprio Ciro Gomes, já vivia uma grande crise e ele qualifica esta como a maior crise desde 1920, ou seja, comparada apenas à gripe espanhola, né? E que também gerou uma grande problemática no mundo. Esta obra foi escrita em março deste ano, em Fortaleza. O Ciro, inclusive, está em Fortaleza participando de várias lives, atendendo a convites de televisões, de canais, de artistas que também querem fazer lives com ele. Ele está em casa e fazendo esse trabalho. E essa obra nasceu exatamente depois que houve todo esse enclausuramento por conta da pandemia. Mas ela é uma proposta e eu acredito que o Ciro Gomes esteja gravando cada vez mais, ou seja, depois que deu uma parada, ficou dentro de casa, né? Então, essa obra, ela vem também abranger as pessoas que estão conectadas. E hoje, talvez, a população esteja, na sua grande maioria, conectada, embora muitos brasileiros precisem sair para trabalhar. É claro que essa situação já está em alguns lugares, muitos lugares do Brasil já, o comércio já está funcionando normalmente, mas no auge, no momento em que essa obra foi construída, todo mundo estava praticamente dentro de casa, né? Mas vamos lá. A obra, como ele mesmo escreve, ele lembra um pouco do que disse o Papa Francisco no começo de março, quando ele diz que esse consumismo desenfreado, a busca pelo lucro, ele acaba fazendo com que as pessoas, com que os governos e as pessoas, de um modo em geral, desprezem um pouco aquelas pessoas que não têm condição de acessar um padrão de consumo. E o Ciro faz exatamente essa ponderação, porque ele até destaca que esse é um consumismo que, às vezes, deixa você de maneira irracional, sem pensar nas pessoas. Mas o Ciro começa tratando exatamente sobre, fazendo um contraponto, porque o Ciro defende exatamente um Estado forte, capaz de apontar, de apresentar soluções para o Brasil. E ele faz aí frente, critica bastante, já no começo da obra, esse neoliberalismo. Inclusive, é uma proposta defendida que a gente está observando que não está dando muito certo, né? Porque o Estado sempre é chamado, porque quando o Estado deixa a iniciativa privada agir de maneira sozinha, sem nenhum controle, todo mundo sabe que a classe é empresarial, de um modo geral, e isso é natural que isso ocorra, todo mundo busca o lucro. Porém, se não há um Estado regulando essas atividades, você vai buscando, 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 e de repente você produz uma crise, como ocorreu nos Estados Unidos em 2008, e teve que recorrer ao Estado para poder socorrer as empresas. Então, o Ciro critica esse neoliberalismo, onde o neoliberalismo deixou o mundo agonizante, de modo que ele defende uma parceria entre o Estado e a iniciativa privada, onde o Estado está ali dizendo, apontando para que direção o desenvolvimento do país também deve ocorrer. E isso fortalece uma soberania nacional, essa proposta defendida pelo Ciro. Então, sinais de esgotamento desse discurso de cortes, privatizações, isso já vinham acontecendo, conforme o próprio Ciro. E aí a gente percebe que o atual governo defende desregulamentação, e desregulamentação, privatização, coloca exatamente o país numa situação de vender o que tem, ou seja, privatizando a própria riqueza. Vamos pegar aqui o exemplo da Petrobras. A Petrobras, só para que vocês tenham uma ideia, é uma das empresas mais lucrativas que o Brasil tem. É uma empresa que sempre fecha no azul, mas o que está acontecendo? Ela está sendo vendida agora. Não há motivos. Inclusive, a capacidade instalada dela, muito da capacidade instalada está parada propositalmente, e o Brasil comprando gasolina de fora do país, fazendo com que, quando ela chega aqui, ela tenha que ser repassada um pouco mais cara. E é a razão por que pagamos uma gasolina e um óleo diesel tão caro. Então, a proposta que defende o Ciro é fortalecimento dessa indústria nacional, e aí fortalecer as empresas que já são estatais. É claro que existem alguns setores que podem ser privatizados, mas da forma que está sendo, ninguém sabe se a gente parar para perguntar mesmo o que é que se está fazendo com tantas empresas que estão sendo privatizadas, com o dinheiro das empresas que estão sendo privatizadas. É uma pergunta que fica, né? E o próprio Ciro está dizendo aqui que já denunciava essas questões desde o governo da Dilma, passando pelo Temer, e agora no atual governo do Bolsonaro. Então, ele destaca que estamos vivendo numa economia de guerra, seja onde você precisa ficar sanando probleminhas aqui e ali, porque não há um projeto nacional de desenvolvimento. O que defende o Ciro. Temos que pedir um novo plano de recuperação. Esse é o chamamento dessa obra. Um plano de recuperação, que passa por pensar um plano nacional de desenvolvimento, um projeto nacional de desenvolvimento. Mas, como no começo do livro, o Ciro chama a atenção para aquilo que devia ter sido feito, e que, por falta de estratégia, o Brasil não fez. E, pelo contrário, a gente viu, os noticiários estão aí para comprovar. O Brasil criou problemas com a China, que era naquele primeiro momento, e ainda é a que tem insumos para enfrentamento da pandemia, a exemplo de respiradores, a exemplo de EPIs. E, assim, tivemos muitos problemas. Esse alinhamento com os Estados Unidos também foi algo que prejudicou. Então, o Ciro defende, no começo do livro, que, primeiro, cuidar das pessoas nesse momento de pandemia. E aí ele cita várias estratégias que poderiam ter sido adotadas, como isolamento radical, auxílio às empresas e às famílias, para que as pessoas não precisassem sair de casa e se contaminassem, e assim, elevasse lá na rede hospitalar a busca pelo serviço de saúde. Então, muito disso não foi feito. E, até hoje, é muito difícil as empresas acessarem o crédito nas instituições bancárias, que é apontado aqui, no começo, logo do livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Então, ele, o Ciro, diz que haverá um momento em que se vai cobrar as responsabilidades pelo que não foi feito nesse momento agora, onde a gente já está chegando a mais de 100 mil pessoas mortas por conta da pandemia. Isso é um desastre muito grande, se a gente for comparar, até então, a tragédia maior que o Brasil havia enfrentado, e a maior quantidade de mortes em situações, em eventos, em fenômenos, que fogem à normalidade, tinha sido na Guerra do Paraguai, onde mais de 50 mil pessoas morreram. Já a pandemia já está provocando mais de 100 mil mortes. E isso está crescendo. Nós não estamos percebendo, do governo federal, uma alternativa com sair desse buraco, onde estamos no aspecto de auxiliar as pessoas. E se não fosse, inclusive eu estava vendo aqui, se não fossem os estados, se não fossem assim os estados, o país estava em situação desastrosa. O próprio ministro Mandetta estava falando agora há pouco aqui, estava vendo aqui um site, onde ele destacou que, por falta de uma estratégia nacional, não fossem os estados, com suas medidas, com seus protocolos, o SUS não estaria funcionando, porque está faltando uma coordenação nacional. Afinal, continuamos sem ministro da saúde. Desde o início da pandemia, ficamos mudando de ministro da saúde, e até agora não temos um ministro. Temos um militar que entende de logística e não entende de saúde. Fica complicado a gente pensar, ou seja, numa solução em um enfrentamento. E aí, o que a gente observa? A gente, como observador da realidade e também acompanhando as notícias, a gente percebe aí que a população está querendo saber se o auxílio emergencial vai ser prorrogado ou não, até dezembro. Pelo Congresso Nacional, ele será prorrogado. Aliás, é bom que fique registrado aqui, que pelo governo Bolsonaro, o brasileiro estaria ganhando 200 reais. Se não fosse Câmara e Senado, os 600 reais não sairiam. E as mulheres não receberiam os mil e alguma coisa que estão recebendo. Pelo atual governo, seriam 200 reais. Mas se você observar, quem está mais beneficiando, inclusive a última pesquisa revela que Bolsonaro ganhou popularidade por conta do auxílio emergencial. Incrível, né? Ou seja, ele era contra uma medida que agora está favorecendo a ele mesmo. Mas seguindo aqui com o livro do Ciro. Então ele diz que haverá o momento de cobrar as responsabilidades por essa situação de desgoverno que o país está passando. Ele qualifica que o momento em que vivemos é de consumismo irracional, que associado esse consumismo irracional ao liberalismo, que é o repasse das responsabilidades do país para a iniciativa privada, e não no controle do Estado, já tem se mostrado algo ineficaz, o que isso provoca, na visão do Ciro, uma super desigualdade. E é o que a gente está observando. Ou seja, o país entrou numa recessão, e mesmo você colocando dinheiro para que as empresas possam acessar, elas não vão acessar. Por quê? Porque o consumo das famílias não está ativado. E como é que se ativa o consumo das famílias? O Ciro vai explicar mais na frente, no livro, que é exatamente restaurando o crédito das famílias. E aí é aquela ideia que o Ciro já vem propondo de tirar o nome do SPC das pessoas. Tem que tirar o nome das pessoas do SPC, senão elas não têm a sua capacidade de comprar restaurada. É o crédito, a capacidade de comprar. Então, o Ciro lembra também que na sua geração, ou seja, entre a década de 60 e 80, e aí ele faz um parêntese para destacar isso aqui, ser feliz era apostar no amor, na paixão, na insurgência revolucionária, mas que hoje essa lógica foi investida na realidade e está focada no consumo. Parece que, na visão do Ciro, parece que ser feliz hoje é você ter uma determinada capacidade de consumo. Então, se você não tem como consumir, você vai entrar em frustração. A impressão que dá é que ser feliz é ter capacidade de consumo, quando na realidade não é bem aí. Porque você, quanto mais consome, mais quer consumir. E assim é um vício. E, de fato, a felicidade não está nesse aspecto, que é ilusório. Então, segundo o Ciro, nessa perspectiva, a juventude está crescendo sob esse estresse, dessa informação, dessa violência simbólica que está sofrendo, e está sendo empurrada para esse consumo. Então, quando o jovem, e às vezes, não estou dizendo aqui, não estou generalizando, e o próprio Ciro não generaliza isso no livro, mas estressado por essa ideia de que felicidade está no consumo, o jovem, por exemplo, quando ele não consegue acessar, quando ele vai ao shopping e não consegue comprar, ele, às vezes, fica deprimido. Ou seja, às vezes, ele se revolta e entra num mundo que não devia entrar. Daí a presença do Estado, que o Ciro defende, ser forte, no sentido de que deve-se oferecer as políticas públicas para assistir aos brasileiros. Ele finaliza dizendo, nesse primeiro momento, que a pandemia será vencida, olhando os exemplos de sucesso. O Brasil precisa copiar os exemplos de sucesso que estão espalhados pelo mundo, na visão do Ciro. E apostar numa economia do desenvolvimento focada no papel do Estado. Então, esse é o primeiro momento no tópico antes de mais nada, que é o início do livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Então, eu vou lendo aqui o livro e vou compartilhando com vocês. Beleza? Grande abraço, turma boa! É isso aí, Ciro 2022. E aí, Ciro 2022. E aí, Ciro 2022. E aí, Ciro 2022.